Rui Unas encantado com o jovem que em hotel, alegrou-me o dia. Ponto e vírgula Rui Unas está hospedado num hotel, no Porto, onde conheceu um admirador que o deixou de coração cheio. Rui Unas está no Porto, onde vai apresentar, nos próximos dias, a peça Trair e Coçar é só começar. No Teatro Sá da Bandeira. Na tarde desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o ator partilhou uma foto nas redes sociais onde surgia ao lado de um admirador, um jovem que trabalha no hospital onde se encontra hospedado. Ponto e vírgula Daniel 29, anos memória, extraordinária, carismático, sorriso, permanente. Trabalha com um brilho na Copa do Hotel onde estou, começou por contar, na legenda da publicação. Ponto e vírgula citou-me o nome das personagens que fiz e com quem contra-se Neyna Floribela e Amor Amor. O Daniel e o pois alegrou-me o dia, completou, encantado com o seu fã.